OI MÃE, TUDO BEM? ESTOU AQUI NA CASA DA MINHA AMIGA, JÁ QUE HOJE É SEXTA E A MANHÃO NÃO TEM AULA, NÓS VAMOS PRO BAILE QUE TEM AQUI PERTO DA CASA DELA, QUE HOJE TEM SHOW DO MC DEM. DEVO CHEGAR SÓ DE MANHÃO, TÁ BOM? BEIJOS. TU VAI PRA BAILE PORRA DE UMA PODE VIR TRA CASA AGORA CARALHO. TUDO MUNDA, TUDO MUNDA, CONFORME O TEMPO VAI PASSANDO TUDO MUNDA, TUA FILHA DAVA TARDE, AGORA ELA TÁ DANDO É CEDO DEMAIS, TÁ DANDO CEDO. TITO A FILHA DEMAIS, ELA FAZ O QUE BEM QUER, TITO A FILHA DEMAIS, ELA FAZ O QUE BEM QUER. A SERECA DELA, ELA TÁ PRA QUEM QUER, TITO A FILHA DEMAIS, ELA FAZ O QUE BEM QUER. A SERECA DELA, ELA TÁ PRA QUEM QUISER. A SERECA DELA, ELA TÁ PRA QUEM QUISER. Ai que vontade louca, difícil de controlar. Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar. A FILHA DELA ME DEU, A COROA FICOU POTA. Vê se não fica puta, vê se não fica puta. Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa, vê se não fica puta. Senão eu vou falar que ela da cuia ainda chupa, vê se não fica puta, vê se não fica puta. Senão eu vou falar, desculpa. Tchau, 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 tchau Se tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer A xereca dela, ela tá pra quem quiser A xereca dela, ela tá pra quem quiser Se tua filha é demais, deixa ela fazer o que bem quer A xereca dela, ela tá pra quem quiser Ai que vontade louca, difícil de controlar Quero te dar A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa, vê se não fica puta